Vem cá rapaz, ei cidadão, vem chega aqui, aqui é ligeiro, olha, armados até o centro, chega aqui rapaz Olha o caranguejinho ali, bem no buraquinho, tá cavando buraco, olha ele ó, é o ninja, tá cavando buraco Ele não é besta ó, que a maré já se aproxima, ele tava indo na casa, olha ele lá, olha ele saindo, olha, é o besta Vou botar a câmera lá, quando ele entrar de novo, cadê-lo? Deixa eu pegar aqui pessoal, vocês viram lá que o caranguejo né, caiu fora, deixa eu olhar que ele tá por perto Ah buraco fundo, o bicho é ligeiro Já tá chegando aqui já as ondas Quem é brabo, é ele no Brasil, olha, armado, doido pra dar o golpe, Sirizinho Cascuda Vem cá rapaz, ei cidadão, vem chega aqui, que é ligeiro, olha, armados até o centro, chega aqui rapaz Vem cá, o sirjeirinho é ele, olha, corre, tá, o sirjeirinho É bonitinho A camarinha pra ele correr E o diámetro do bichinho É o siria ali Seguindo pra cá agora